Olá, galera! Hoje vamos proceder a troca e substitução da tranca e da abertura da mala. Com o S60 e S101 é o mesmo. A minha variou. Está bastante tonificada, ainda é de origem. Não abre, deixou de abrir. Está estragada e vou mostrar aqui como é que se faz a troca da mesma. A minha está mesmo realmente estragada. A única forma de abertura é através da chave. Vamos ter de tirar aqui algumas coisas. Vamos ter de tirar isto aqui, que é para acedermos aqui ao compartimento. Agora trocamos o U-switch. Vamos ter de tirar isto. Primeiro de tudo vamos tirar isto. Vamos tirar este perfuso aqui, este e este. Que é para isto saltar fora. Pronto, já tiramos esta parte. Agora vamos tirar com todo este forro. Vamos ter de tirar estas peças todas, todas que estão aqui. São várias. Mas pronto, isto é fácil de tirar. Isto não é nada de outro modo. Já posso subir aqui com esta pinça. Pronto, delicado. Vê-se. E assim. Com um jeitinho. E assim. E assim. Também é modo de não danificar aqui o material. Pronto, e vamos tirar assim todos. Assim um a um. Para depois tirarmos isto aqui. Pronto, já tiramos todas. São 14 pecinhas. Mas é fácil de tirar. Agora vamos tirar aqui o forro. Isto cai logo assim. Que coisa. Só cai logo para baixo. Vamos tirar aqui. O fio da lâmpada. Acabamos podendo tirar o fio da lâmpada. E tiramos aqui. Porque isto era mais fácil aqui com este clique. Agora aqui está. Este será o cabo. Temos de ligar. Para retirarmos a ver. A nossa. O switch. De abertura. Ali. Vamos tirar agora o primeiro cabo. Agora vamos aqui a remoção do switch. É um ovelho para fora. Para fora. Tem aqui o meu master de capsulzinho. Que é para a gente. O abrir. Não é assim tão fácil. Mas. Este aqui é um bocadinho de paciência. Vamos tirar. Este é o vai abrir. Então vai-se por aqui. Não é assim tão fácil de tirar. Se é que é uma paciência. Bota. E veja. Isto é. Está bastante danificado. Está bastante danificado. Está bastante danificado. Pronto. Aqui temos o velho. Que foi retirado. E agora vamos colocar este novo. Este novo. Este é do AliExpress. Era barato. E eu mandei vir este. Vamos ver se aprovo. Se aprovar. É bem bom. O preço que custou. Eu depois deixo o link na descrição. Vamos proceder então. A colocação no sítio. Agora aqui na peça não. Não podemos esquecer de colocar a borracha. Que traz no kit. A borracha aqui. Que vai vedar aqui. E vai segurar a peça. Eu vou colocar. No sítio. Já não consigo aqui gravar. Mas vou colocar aqui no sítio. Pronto. Já colocamos aqui a borracha. Agora vamos colocar a peça. No sítio. Pronto. Já aqui proceder a a cocação. Vou enfiar aqui o capuleiro. Com a folga. A meter assim. Vou colocar primeiro. Aqui. Assim. E para encaixar. Com a folga. Não sei se é por ser uma peça aftermarket. Mas eu vou colocar aqui um pouco só de coca quente. Só aqui. Para que peça fique mais unida. Não sei com esta folga. Não sei com esta folga. Não sei com esta folga. Vamos lá proceder a apertura. Pronto. Está nova. Está feita então a troca. Agora é só montar novamente aqui o resguardo. Meter os 14 clips. Vamos meter aqui este suporte. Do triângulo e assim. Das ferramentas. E pronto. Está feito. Aqui. A colocação da coltura. Não tem nada a saber. É só voltar a introduzir aqui. Criar. Tumba. A ver. E. Pronto. É só assim. Metemos todos assim. Não tem nada a saber. Pronto. Tudo outra vez montado. Só falta. Pocar no sitio. Tá. Pronto. Aqui está. Como foi feita a troca aqui do switch de apertura. A mala.